São os primeiros traços de um aprendizado importante para toda a vida. Essa turma do segundo ano do ensino fundamental vive o desafio das letras cursivas. A professora auxilia a cada momento. Faz, volta, junta e desce. A repetição leva à memorização e aos poucos vai ficando mais fácil. O Pedro diz que já aprendeu tudo. Tem que fazer vários A's, vários A's em cursivo, oito linhas. De A em cursivo. E é difícil? Não. No Brasil, a Base Nacional Comum Curricular prevê o ensino da habilidade de escrever em letra cursiva nos primeiros anos do ensino fundamental. Segundo esta coordenadora pedagógica, manter a proximidade das crianças com lápis e papel ajuda no desenvolvimento cerebral e também na coordenação motora. A neurociência mostra que algumas habilidades motoras são necessárias de serem desenvolvidas ao longo da escolaridade. Então, a mesma coisa. Hoje, as crianças, a gente vê perdas motoras das crianças por muito tempo de tela e pouca brincadeira, pouca correria. Tem criança que não tem mais força para se pendurar num brinquedo. Pendura em alguns segundos, já cai, não sabe cair, quebra o braço. Porque vai acontecendo perdas motoras por falta de desenvolver essas habilidades. Hoje em dia é comum a gente anotar alguma coisa no celular durante o dia. Mas olha só, a prática da escrita não é importante só para as crianças não, viu? Debates educacionais e científicos têm mostrado que trocar o teclado digital por uma caneta também tem muita importância para os adultos. Esse neurologista explica que o estímulo à escrita deve acontecer o mais cedo possível, porque a infância é a fase mais importante para o desenvolvimento do foco e da concentração. A escrita é uma atividade complexa, é uma atividade que envolve linguagem, que a pessoa tem que entender o que ela quer escrever, ela tem que pensar na palavra ou na frase que ela vai escrever, envolve um planejamento e uma execução motor, então envolve os sistemas motores do cérebro e envolve os sistemas visuais também para entender o que ela está escrevendo e corrigir e fazer reparos, né? E demandam uma grande atenção, uma grande concentração e foco. Ainda de acordo com o neurologista, já na fase adulta, manter a prática da escrita à mão é uma forma de preservar a saúde cerebral. Apesar do adulto já ter um cérebro desenvolvido, né, que tem as conexões bem estabelecidas, você sempre fazer novos estímulos ou fazer a repetição de estímulos complexos é importante para ele manter a máquina numa perfeita função. Então é necessário manter o equilíbrio entre a escrita à mão e a digitação. Isso porque o uso excessivo de teclados físicos ou digitais também pode causar problemas como a LER, a lesão por movimentos repetitivos. Um diagnóstico que afeta crianças e adultos. Esse médico ortopedista explica que pressão excessiva nos punhos e polegares pode trazer diversas complicações para a saúde. Você acaba usando muito o polegar como função de indicação. Hoje todo mundo pega o celular e fica fazendo a função do dedo, usando ele numa atitude que não é para que teoricamente o dedo foi feito. Toda vez que eu falo de lesão por esforço repetitivo, eu sempre falo isso muito para os pacientes. A gente precisa ter um preparo para fazer a atividade que a gente está se dispondo a fazer. Por isso, fique atento às dicas que podem ajudar a evitar esses problemas. Pausas na digitação são essenciais. Lembre-se de movimentar braços, punhos, mãos e dedos. Mantenha uma postura corporal adequada. E por último, não use apoio para os punhos durante a digitação. Eles devem ficar ligeiramente levantados. Começa a fazer uma atividade física regular. Começa a fazer alongamentos, mesmo durante a sua atividade laboral. Quando eu tenho lesões dos membros superiores, às vezes é muito simples. É questão de um minuto, dois minutos que você pare no meio da sua atividade e possa fazer alguns movimentos de alongamento. Sem dúvida que vão fazer, vão ter um resultado bom no final do expediente, no final de anos de trabalho. Tchau, tchau.